Não sei se vocês viram isso, numa postagem que trazia ali os melhores momentos, que falava do campeonato mundial de dardo, tá? O campeonato mundial de dardo aconteceu no final desse ano passado, essa virada de ano terminou agora, né? Começou no meio do mês de dezembro e terminou agora, anteontem. E assim, eu já mostrei aqui pra vocês, eu só não, eu vou falar, eu só não trouxe esse campeonato pra gente transmitir aqui na live, porque eu tava, a gente tava em meia cobertura da Copa do Mundo. Quero nem saber, tá? Porque, pô, é muito brabo, irmão. O campeonato de dardo é muito brabo. E aí tá... Os caras subiram os melhores momentos do jogo de ontem, não sei se é de ontem, da final, né? Mas assim, vocês sabem qual é a da parada, vocês sabem qual que é a regra, né? Só pra deixar claro aqui, né? Porque muita gente... Pensa que, porra, o melhor é arremessar o dardo aqui no vermelhinho no meio, né? No bullseye, né? E não é acertar no meio, que é a maior pontuação. Na verdade, você começa com 501 pontos e você vai subtraindo a pontuação de acordo com os seus lançamentos, tá? De acordo com os lançamentos do dardo. Então, o que é que você acontece? Como é que você pontua, perdão? Você tem aqui 21, 18 e por aí vai, né? Esse anel externo, esse anel externo por aqui, ele é o famoso duplo. Então, quando você acerta o dardo aqui, nesse anel externo, você tem o duplo duas vezes o número que você lançou, que você acertou. Então, se você acertou nesse anel externo aqui no 20, você tem duas vezes 20, você soma 40 pontos, tá? Se você acerta no duplo 5, você vai pra 10. No duplo 1, você faz dois pontos. Aí, nesse anel intermediário, vamos chamar assim, nesse anel interno, você tem o triplo vezes o número. Então, você tem a maior pontuação do jogo, a maior pontuação em qualquer lançamento é nesse daqui, ó. É no triplo 20. Por isso que já fica a imagem focada no T20, porque o triplo 20 é o objetivo que os caras tentam acertar sempre que eles estão buscando pontos, porque você faz 60 pontos. Aqui, você faz 50 no centro do alvo, você soma 50 pontos e aqui você soma 25. Então, você tem 501 e vai subtraindo de acordo com os seus lançamentos. Na última jogada, pra você fechar o jogo, você tem que fechar no duplo, né? Então, você tem que acertar um duplo pra fechar. Então, por exemplo, vamos supor que falte 18 pontos pra você terminar o jogo. Você não vai aqui lançar simplesmente nessa faixa aqui, nessa fatia de pizza do 18. Você vai ter que acertar o duplo 9, sacou? O duplo 9. Acho que agora ficou compreendido aí o Mundial de Dardo e como funciona a dinâmica. Olha lá. E aqui, ó. Aqui aparece agora o Schmidt. Precisa de um duplo 4. O Van Gerwen, ele precisa de um 15. Ele tem que jogar primeiro no 15, depois o duplo 16 pra ganhar. Fechar os 47 pontos. Pronto, tá lá. Van Gerwen. Então, tanto é que quando você vê na plateia, às vezes tem aquela plaquinha do 180, né? São as três seguidas no 60. Porque a galera fica com 180 ali torcendo. Mal. Mal. 93. Ó, duplo 5, ruim. Tá mal esse malandro. Fraco, hein? Fraco. Já acertou a derrota nessa perna, hein? Agora, eu fico pensando que o cara tem que ser o mago da matemática, né? O cara tá puto já, né? O Schmidt. Michael Van Gerwen has done this all the way through. He lost that set to Mencius Sulevich, if you remember. When he didn't take on the bullseye, because he fancy not taking on the bullseye. Ó. Galera figurou com ele, que é o atleta da casa. Vamos ter... Isso. Michael Van Gerwen has done this all the way to give him a sniff. Bem. Bem. Agora a gente começou a ver o jogo fluir. Esse... Esse é o... Ó. Pay. Pay. Tá bom. É isso, irmão. Agora... Pay. 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 É isso, irmão. Pay. Pay. Ai, era o duplo doze. Melhor coisa é não saber quem ganhou, né, irmão? Porque eu não sei quem ganhou. Agora o cara tem triplo vinte, triplo dezenove, duplo doze. Pay. 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 Absurdo, porra. Ó a galera, ó o público. Porra. Gigante, filho. O cara falou que é simplesmente o melhor, a melhor perna de dardos de todos os tempos. E o público? O cara Smith, agora, já tem que não ter de juice. O cara, tem que ter de fome, para o tempo de julho. Porque, de 1-2-1, o cara, o cara, não tenha que ter de 1-4-1, o cara, não ter de atleta, não tem um jeito, a senção de não ter de som. Mas, eu vou, você vou para de e-pultos. O cara, que é uma criação do Michael Smith. Tipo, que é uma dicação do Michael Smith. Hum, mal, mal Eu tô tentando achar algum lugar onde meu rosto não atrapalhe tanto a jogada Ah lá Ah, os caras não deixaram, a música é muito foda Vambora Ai, ó, triste, triste, isso Vai, 36, duplo 18 pra ganhar Hum, hum Que isso, filho Três lançamentos seguidos no duplo 18 e tu não acerta, meu chapa Duplo 20, não é possível, porra Agora ele vai precisar Meu Deus Vai, duplo 18 Tá bom Tô gostando da expressão corporal do cara, pô Isso, vai, triplo 20 Triplo 20 Ah, não foi Ah lá, 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 lá Vamos ver aqui agora, porque agora é o seguinte O cara precisa de triplo 20 Triplo 20 e bullseye, irmão Vai Pô, bullseye agora Ah Que isso, irmão O cara errou os três lançamentos Tá bom É que eu não sei de quanto que é De quanto é a P Ah, de três Quem faz três leva Só que eu não sei de quanto que é o jogo também, né Vai P Ah, tá aqui, ó 880 É, né 180 no jogo Então Mais um bate o recorde na história dos campeonatos mundiais Pelo que eu entendi do cara falando agora aqui Primeiro a chegar a sete ganha, então É isso, novo recorde mundial Pô, irmão, tá muito mal Ah, é a vibração, filho E a galera tá cantando Triplo 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 180 Já são 20 180 no jogo Mal, hein O Chico tá que tá, mas né Olha lá É, hein Agora o cara só precisa de duplo 16. Aí já era. 2x2. Peraí, é porque eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma enquete no chat, porque ninguém sabe quem ganhou, na verdade é essa, né? Então assim, sem procurar, eu vou abrir uma enquete no chat para que vocês, na verdade vai ser um apostas no chat. Apostas no chat. ...como aqui, para tomar o set contra o chão. Eu estou surpreendido, ele poderia ter deixado 99, mas ele se desceu com isso. Smith blinked, blinked massively. 18, claro que ele vai ter 59. Eu disse que era o maior chão, então foi o que foi. As Michael Vat-Gerwin breaks o chão em 14 darks. Porra. Porra. Ele não deixa, não deixa iniciar um palpite de quem vence o Mundial. É, não consigo. Está deixando. Rapaziada, não está dando. Pelo visto, as diretrizes não deixam eu colocar o Mundial de Dardos. Eu acho que não está deixando porque eu botei careca, será? Os caras falaram assim, mostrou na thumb quem ganha, eu não percebi, irmão. O que é o jogo, Michael Smith. O que um bravo, bravo derrota. O último minuto ou so, Vangirwin's grouping não foi bom. Os caras falaram assim, barba sem barra, sem barba. Com o cabelo e sem cabelo. E ficou a cantoria lá para o malandro. Eu sei que o campeonato é na Inglaterra, então eu estou torcendo para o holandês, para o careca. Vangirwin. 180, vai. Ai, cara. É, o cara fala que o holandês é o cabeludo pô. Lógico que não, irmão. 3x3, filho. Inclusive o narrador assim, já tem uma ambulância, pô logo na esquina. Aqui no chat, a tropa dos calvos, hein? Van Guermin ganhando na votação. Olha lá! A cadeia dele! Viu? Olha lá, calma! Ei! A carinha! Vamos, porra! Jogo bom! Jogo de gente grande! Jogo de gente grande! Jogo de gente grande! Caralho, aqui, o jogo... Vô, vô, vô! Vô, vô... Super-slow! Pá! Caralho, se ligou o cara Achou que tinha terminado, foi isso? Meu Deus Van Gerwen se arrasou agora Pô, 181 ele não consegue Tá aí A galera vai ao delírio, irmão Essa música é muito foda Pelo visto tem muita gente que chegou agora Eu vou explicar rapidinho Quando a gente estiver aqui de novo Bom, só pra explicar muito rapidamente O set começa A perna, melhor dizendo Começa com 500, cada jogador tem 501 Ele tem que chegar ao zero Então cada jogada dele vai subtraindo Da marca de 501 Qual é a posição mais valiosa Dessa roda aqui É esse triplo Esse anel intermediário No número 20 Porque você faz 3 vezes O número Que tá aqui desenhado em cima Então essa linha aqui vale 20 Se você acertar nessa camada preta Ou nessa camada preta Você fica com 20 pontos Se acertar aqui nesse anel interno 3 vezes 20 60 pontos Se você acertar nessa camada externa 2 vezes 20 40 pontos Aqui no meio você leva 50 Aqui no verdinho você leva 25 E isso vai sendo replicado Para os outros anéis também Então para as outras fatias de pizza Aqui você tem o 5 Nessa parte branca Você acerta 5 Aqui você vai 3 vezes 5 Aqui 2 vezes 5 E por aí vai Tá ligado? Então por isso que você Por isso que os caras toda hora Miram nessa daqui E você precisa sempre terminar a jogada Você precisa sempre terminar a jogada Num duplo Não pode terminar a jogada No simples aqui Então o que acontece? Agora o Smith Ele tem 161 pontos Ele tem que chegar até o zero Então ele precisa de um triplo 20 Um triplo 17 Que tá aqui embaixo Ou aqui embaixo Não sei Um triplo 17 E o bullseye Que é o 50 aqui no meio Sacou? Essa é a regra do jogo Aqui nesse momento Ah já não acertou A partir do momento que ele não acerta O triplo 20 Ele já tem que ir para outra coisa Aí ele foi para o triplo 19 Ele não tinha mais como encerrar Vamos ver agora o careca Triplo 20 Triplo 19 E bullseye Errou o triplo 20 Errou de novo o triplo 20 E aí foi para o triplo 19 Isso para depois facilitar ele chegar no final Meu Deus Vai lá A situação está muito crítica para o Van Gergen Que tá 4x3 em sete E parece que Pelo que falaram aqui É quem ganhar sete Sete primeiro leva Meu Deus 180 Primeiro a chegar sete e sete leva E o cara pergunta Se no final sobrar um ponto Aí acho que só vai valer um mesmo Mas aí não vai acontecer Porque não vai Geralmente não vai Não vai rolar isso O Van Gergen tá sentindo a pressão legal Tá sendo atropelado O cara ganhou acho que nos últimos 5 Pô tinha ganhado 5 games seguidos 5x3, irmão Porra, triplo 1, parceiro Aí sacaneou Uns sete são Quem chega a três primeiro leva Três pernas no primeiro set leva No qualquer set leva Ficou puto, hein Aí o Del Piero 14 e meia Estamos juntos Nossa, muito mal Não acertou nada Tá lá Irmão, o maluco tá atropelando, tá 180 E aí Obrigado, Fael Maurício Tipo assim O cara tá muito perto De levar o sexto set Ficar aí É um set da vitória Mal Pô, o cara tá abalado demais, cara Pei Hum Hum É quase muito fácil Nesse ponto Ele deve estar pensando Ele está sonhando Michael Smith 92 92 92 Obrigado aqui ao JPzines A galera que tá aí no ar Já vou esperar um pouquinho Pra galera poder ver o final de jogo É emocionante aqui também, né, irmão Então A gente, porra Tá nesse momento chave aqui Do campeonato mundial Momento decisivo Em que o título mundial Está sendo colocado em jogo Um confronto épico Entre Smith e Van Gerwen Jogaço de dardo Lembrando que eu já falei Que é o maior jogador de dardo De todos os tempos, né Chamado Gary Anderson Já tem um vídeo no meu canal Inclusive dele Porra, brilhando Gary Anderson Escocês voador O cara é muito bravo Olha lá Um set de ser campeão do mundo Nossa O cara tá muito abalado, irmão E os britânicos lá, filho It's coming home Olha lá Dard is coming home It's coming home Olha lá Cara, Dard is coming home, parceiro Olha lá Tá no jogo, hein Van Gerwen vai buscar, hein Van Gerwen vai buscar It's coming home Ih, deu a chance Bom, triplo 20, triplo 18 Hum, aí se arrasou Aí se arrasou O cara agora vai no 16 E no duplo 20 Ih, cara Ih, filho Nunca vi Skull Marquas Duplo 20 Duplo 10 Ai Duplo 10, querido Aí 1x1 Meu Deus Ó, molequinha lá Molequinha, meu irmão Vem cá Toma 180 Meu Deus Meu Deus E o Van Gerwen dando um Olha pra outro Agora é triplo 20, triplo 20 Duplo 8 Pá Ai, triplo 1 Se arrasou Até ele Até ele fez aquela carinha de puta Porque agora o cara só precisa de um duplo 8 Pronto Ah lá, ah lá O cara é que O cara tá confiante, hein Porra, irmão Dá pra tu fazer um Mas joga com uma tranquilidade O Smith aqui, ó Pá Tá 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 Suave, filho Ó, é 8 e duplo 20 Pra fechar o 7 Pra fechar o game Vou chamar de game, hein Pronto Pronto 2x2, hein 2x2 E o Smith tá um Game Ou uma perna Do título mundial Porra Mal, hein Triplo 20, triplo 17, duplo 20 Vai Tem Tem Ai Triplo 20, triplo 19 Bullseye pra ser campeão do mundo Não, não vai ser mais 3 e duplo 16 Van Gerg, pra tu tá no jogo Vai Porra, não é possível Vamos E segue E quem tá no chat Explica pra quem tá chegando agora Aí Porra, como é que funciona Porque o Bigueto chegou E falou que não tá entendendo nada Caralho, agora que eu já vi Já tá aqui, ó 2x0 em lags Nesse set Pro Van Gerg Então é mais um pra ele Meter o 6x5 Pressionar O Michael Smith tá ficando assim Pô, desacreditado no jogo Pá Ah, rapaz Tá lá Irmão, o cara O cara nem pensa muito O cara Pum, 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 pum Bem 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 jogado, hein Aí o Van Gerg Agora só tá tentando Botar numa Olha lá Foi mal Triplo 20 Foi Triplo 11 Foi Ai, era o duplo 14 Ele errou Agora Ai, peraí, peraí Agora tem que ser histórico Agora é Bullseye Bullseye E duplo 16 É Meiuca Meiuca E duplo 16 A carinha dele Desconcentrado Vai buscar Hum, mal Triplo 19 Bullseye Não foi no Bullseye Caralho Ela Aqui, cara Tu vê que ela bateu na Ela Que é isso, cara Bateu no dardo E foi pro lado de lá É isso? Aí, cara Tu vê que bateu Bateu no dardo Aqui E foi pro outro lado, cara Ó Ó Que azar, irmão Azar, azar, azar Famoso pecado O garoto, cara Só precisa de um duplo 14 Pra empatar esse Esse game aqui Empatar esse sete Melhor dizendo Duplo sete, querido Tá lá É o desespero 501, vambora Ih, vai mostrar tudo Pelo visto Pum, 180 180 180 Não tem jeito O cara pra ser campeão Do mundo Mandou o triplo Triplo 20 Meteu o 180 E outro cara Sentindo a pressão Vai bater o 180 De novo Vai Para, irmão Para, irmão Para Para Uma das grandes performances do mundo Na história Buzai Buzai O Smith está A lançamento Se ser campeão do mundo De um duplo 16 Duplo 16 Ele é campeão do mundo Duplo 16 Ele é campeão do mundo E agora está Michael Smith Duplo 8 Campeão do mundo Bully Boy Campeão mundial Ele vai correndo para a família Família emocionada É o campeão do mundo É o campeão do mundo Michael Smith Michael Smith Representando a Inglaterra Campeão mundial What an incredible final And now it's time for our presence It's coming home It's coming home It's coming home It's coming home Dark is coming home E aí, moção 200 mil libras 200 mil libras Para o vice-campeão O Michael Van Huren E aí vem o campeão do mundo Emocionado Levantando o troféu Em sua casa Vamos ter a primeira vez The Bully Boy Michael Smith É campeão do mundo Olha lá Campeão mundial Ele levou quantas? 500 mil libras? Eu não ouvi o cara falando Grande final Grande final, hein? Grande final 500 mil libras Eu falei para você Eu avisei lá Se não tivesse Copa do Mundo A gente já tinha trazido Esse conteúdo para cá Se tivesse Copa do Mundo A gente já tinha trazido Esse conteúdo para cá Porra Porra Se isso não é entretenimento Se isso aqui não é bom O que é bom? É isso que eu pergunto a vocês Se isso não é bom O que é bom aqui? Porra Um grande Conteúdo Vamos falar a verdade? Grandíssimo de um conteúdo E agora você que está vendo a minha live Você que viu a live Já sabe Que quando chegar aquele teu amigo Trouxão Vamos jogar dardo aqui Ele começar a querer lançar no meio Você só vem aqui Triplo 20 Na busca pelo triplo 20 Entendeu? E o cara otário Só que acertei no meio Acertei no meio E estou aqui Triplo 20 Porra Está louco, irmão Está louco